Música Malta, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Vamos dar o início hoje a um ciclo a falar sobre equipas históricas. Isto é, equipas que marcaram, de facto, a história do futebol mundial. E nada melhor de começar, digamos, este ciclo, nada melhor de começar a falar de uma equipa que, de facto, foi extremamente, extremamente fantástica, que foi o Bayern Múnich. E aqui é a época de 2019, 2020. E, se calhar, exatamente como eu comecei a falar ao início da época fantástica que fez o Bayern Múnich, eu diria que o fantástico é dizer pouco. Porque se nós falássemos com inúmeros adeptos do futebol, eles iriam, se calhar, dizer que isto é, adjetivar e utilizar uma panópia de inúmeros adjetivos, mas se calhar os mais comuns seriam avassaladora, uma máquina trituradora, um esquadrão, digamos, uma equipa completamente assassina, no bom sentido, imparável, insaciável. Uma equipa recordista, coleadora, com um estilo completamente devastador e, digamos, que não só passava sobre os adversários, isto é, não unicamente ultrapassava os seus adversários, mas completamente despecinhava-nos. E, se calhar, estes seriam os termos mais comuns que iríamos ouvir falar, os adeptos, se falássemos com eles, sobre a época 2019-2020, por parte do Bairro Unido. Estamos a falar de um registro completamente, digamos, fenomenal. Estamos a falar de uma equipa que teve 52 jogos, marcou mais de 160 golos, sofreu unicamente 50 golos, estamos a falar praticamente de uma média de um golo por jogo, e, digamos, teve alguns, digamos, alguns impasses, alguns entraves por esse caminho, por esse percurso. Tínhamos a falar de 4 empates, 5 derrotas, e neste percurso teve só, só, unicamente, ou isso são, 43 vitórias. Isto demonstra o enorme, enorme poderio, de facto, que este Bairro Munico teve. Agora, se tivermos em conta, se não só o estilo de jogo e o estilo imparável do jogo do Bairro Munico, olhámos, neste caso, para os títulos, digamos que o Bairro Munico ganhou só, digamos, 6 títulos. Isto é, ganhou tudo o que havia para ganhar, igualando o feito, também incrível, da equipa de Pep Guardiola, daquele famoso Dream Team do Tic Tac, onde figuravam nomes como Messi, Messi, Iniesta, chave, só para dizer aqui alguns, o famoso Dream Team de Pep Guardiola. E depois, digamos que o Bairro Munico fez só outro feito, completamente, completamente inagualável, até agora, que é fazer 11 vitórias consecutivas. Isto é um recorde absurdo, 100% de aproveitamento na Champions League. E se nós olhamos para equipas do passado, como o Real Madrid do Di Stéfano, o Real Madrid de Zinedine Zidane, onde figuravam nomes como Cristiano Ronaldo, Benzema, Sérgio Ramos, Pepe, o Milan da Rigo Saki, com aquele famoso tri-holandês, o Bayern de, digamos, o Bayern do Beckenbauer, o Ajax do Johan Cruyff, nenhum deles, nenhum deles conseguiu este feito, que foi ganhar 11 jogos consecutivos na Champions League. Isto é só para ver qual a dificuldade, de facto, de conseguir esse feito. Tendo em conta todo este panorama, olhamos para o que é, digamos, o orçamento do Bayern Munico, e agora não estamos aqui a falar do orçamento todo, mas o custo da equipa do Bayern Munico, e podemos dizer que é um custo, de facto, muito irrisório, face aos números dos valores que nós vimos hoje em dia, não é? Estamos aqui a falar de números completamente baixíssimos, um orçamento praticamente, digamos, low cost, não é? E depois vimos aqui uma equipa que Hans Flick, de facto, conseguiu montar e conseguiu, de facto, mostrar todo o seu poderio, e que, de facto, fez, o maestro aqui, de facto, fez completamente a equipa jogar e mostrar aquilo que é o seu gol de futebol, que ainda hoje figura, porque se nós olharmos para este 11, nós estamos aqui a mostrar praticamente 5, 6 jogadores, ainda jogam nesta equipa do Bayern Munico, passado 2, 3 anos, não é? Estamos aqui a falar de Noia, com as suas defesas e o seu posicionamento incrível, Kimmich com uma polivalência brutal, que tanto joga a defesa como joga, digamos, no meio campo, Perisic, que praticamente vem resgatado do Inter de Milão, e que tinha uma postura e um poder de decisão incrível, Mula, que diziam que estava acabado para a história do futebol mundial, e que praticamente vem demonstrar aqui com uma leitura de jogo, uma capacidade de passe, que foi resgatado, digamos antes assim, e que mostrou uma raça, um querer mais, Gnab a dispostar para o futebol, e Davids a fazer uma época brutal, sua primeira época no futebol, e de facto aqui a demonstrar a sua capacidade de driblador, de velocista, e depois olhávamos, se calhar aqui para Lewandowski, só assim naquela, que mostrou números completamente estratosféricos, só ao nível de Cristiano Ronaldo, mais de 50 golos numa temporada, melhor marcador da Bundesliga, melhor marcador da Champions League com 15 golos, e só isto, quando nós estamos aqui a falar, ah, e Tiago, também, a falar de Tiago aqui com os seus passos completamente desequilibradores, com uma visão, com um posicionamento tático e final, Goretzka também, com a sua capacidade de física muito grande, a aguentar o meio-campo, com a capacidade de facto de desarme, e de levar a bola para a frente, tudo isto, Anse Flick, o maestro, conseguiu de facto meter esta equipa a jogar de facto este futebol completamente avançalador, e de facto esta, de facto é uma das razões, por as quais, de facto este Bayern Múnich da equipa, neste caso, equipa da época 2019-2020, vai figurar nos anais de história como sendo uma das melhores, e quem diria, se calhar, há muita gente que vai dizer, que se calhar, a melhor equipa de sempre, e que deviram jogar. Malta, espero que tenham gostado, um bem-haja, e até à próxima rubrica.